fala galera tudo bem com vocês vocês já imaginaram ficar hospedado dentro de um caminhão então nós estamos aqui na cidade de sorocaba no estado de são paulo e vamos mostrar toda a nossa experiência que vivemos pra vocês acompanha com a gente bora lá a 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 E aí, pessoal, curiosos para conhecer o caminhão? Vem com a gente conhecer o caminhão por dentro, como ele é. Uma curiosidade, a frente dele é a de um caminhão. E essa parte de trás, que é... Não sei como chama aquela parte de trás do caminhão. Que traseira. É, a traseira do caminhão. Ela é um frigorífico. Era um frigorífico que foi transformado em uma casa. Quando você vai entrar na casinha, eles passam uma senha. Igual da casinha Indra. Você vai colocar a senha. Puxar aqui. E vai ter a chavinha aqui dentro. E como esse era um frigorífico, não deu para colocar uma porta em si. É a porta... Ela é com um cadeado. Então, passa aqui. O cadeado fica aqui. E a gente trava ele. Aí você vem, pega a chave, destranca o cadeado. E abre a porta. Que é sinal. Lá dentro é muito lindo. Quem estiver do lado de dentro, consegue trancar com esse trinco aqui. Isso, com o ferrolho. Entrando aqui, você já se depara com a sala. A gente tem o ar-condicionado. Tem a decoração. Tem um sofazinho. O Miguel já utilizou o sofazinho. O que você achou do sofazinho, Miguel? Bom, ele falou. Um ar-condicionado. Isso é ótimo. E também temos uma lareira. Uma lareira artificial. Mostra para o pessoal, amor. Que linda aquela lareira. Gente, essa lareira é um... Dá um toque muito especial. E ela esquenta um pouco, assim. Leve, né? Eu acho que deve... Tem muito controle lá. Tem que ver como que aumenta mais ela. Será que aumenta mais? Ó, a gente entrou. Tem cinco controles ali em cima. A gente pensou. É um do ar, um da TV. Os outros três a gente não sabe de onde é. É, aqui, ó. Aqui tem umas decoraçõezinhas. Eu achei super bonito a decoraçãozinha de cerveja. Legal, eu não tinha reparado. É um vasinho de cerveja. Embaixo tem alguns livrinhos de brincadeiras, as coisas. Que legal. Aqui deixaram também alguns jogos disponíveis. Aqui desse outro lado tem também mais decoraçãozinha, né? Embaixo aqui, nessa caixa, tem cobertores ali dentro. E aqui, do lado da sala, a gente já chega no quarto, que é espetacular. Ele tem uma TV. A gente não ligou ela ainda, mas a gente vai assistir filme, provavelmente. Acredito que deve ser smart pegar YouTube e Netflix, mas a gente vai mostrando pra vocês. A gente ainda não guarda nossas coisas. A gente acabou de chegar aqui no caminhão. E a gente tá conhecendo em primeira mão aqui com vocês também. Então a gente tá descobrindo ainda. E vocês vão acompanhando toda a nossa experiência aqui ao decorrer do tempo. E a gente vai vivendo e vai mostrando pra vocês o que a gente vai descobrindo. Aqui do lado, a gente tem essa cama. Que parece ser mega confortável. Tem o jogo de cama, assim, parece ser bem fofinho. Tem bastante travesseiro na cama. E o que é mais surpreendente daqui é o teto. Vem uma olhadinha só nesse teto. Olha esse teto, tipo uma galáxia. Sensacional. É incrível você dormir aqui com essa vista. E ali do lado da cama tem uma janela. Logo aqui já do lado do quarto, a gente tem uma pia. Então a pia não fica dentro do banheiro. Ela fica do lado de fora. A gente tem um espelhinho. Aqui uma decoração de roda. Porque é toda uma vibe de caminhão, né? E com a toalhinha, que eles já disponibilizam aqui. Eles já deixam um sabonete pra gente higienizar as mãos. E aqui embaixo tem um armarinho. Que conta... Você tá rindo, papo? Mãe, meu amor! Olha a visão que eu tô tendo. Tá dando risadinha pra mamãe, meu amor! E aqui embaixo tem spray de insetos. Então, né? Se entrar algum bichinho, alguma coisa. Tem um saquinho. Tem alguns papéis higiênicos. E um paninho lá embaixo. E aqui em cima eles disponibilizam um secador de cabelo. E depois do quarto, pessoal, a gente entra. Tem um corredorzinho. E a gente vai conhecer agora o banheiro. Vem aqui pra vocês acompanharem o banheiro. Vamos virar aqui, Miguelzinho. A porta é sanfonada. E essa aqui, ela tem um estilo de madeira, ó. Aí a gente tem um vaso sanitário. A gente tem uma janelinha ali, ó. Tá indo ficar abafado. O banheiro ali. E aqui conta com dois chuveiros. O que é surpreendente. Você consegue tomar banho em casal, né? Tudo. Antes eu pensava que uma mini casa, um mini caminhãozinho, cabe tudo isso aqui. Gente, eu achei o banheiro enorme aqui. É muito lente, tá? Eu e Miguel tem espaço, ó. Tô com o braço aperto. Não, e ainda tem essa parte aqui, ó. Tipo... Pra se secar, porque você pode... Você fecha aqui se tiver frio. Você não precisa sair lá e molhar o banheiro. Muito legal. Você seca aqui. Muito bom. Eles deixaram o sabonetinho, deixaram... Deixaram. Tem os sabonetinhos, os champuzinhos aqui também disponíveis pra gente. A toalha. Eles sempre deixam toalha pra gente. Legal. E aqui do lado do banheiro a gente tem essa cozinha. A primeira coisa que a gente vê entrando na cozinha é essa mesa aqui com duas banquetas. E ela tem um verde, assim. E a gente tem uma mini geladeira que cabe bastante coisa. Ela tá com já com algumas coisas que foi que a gente colocou. Ó, então ela tem... Ela é bem espaçosa. Só vou ver se tem gelo, peraí. Não, tá até sem gelinho. Mas ela é bem espaçosa e cabe bastante coisa. Então vocês conseguem trazer as coisas pra ela, né? Pra ir consumindo aqui. Aqui em cima da geladeira a gente tem um micro-ondas. Aqui embaixo a gente tem um armário com algumas prateleiras. Então a gente tem aqui vários potinhos e pratinhos pra vocês comerem comida japonesa. Lá embaixo a gente tem um liquidificador. Aqui do lado a gente tem uma torradeira. Ali uma sanduicheira. E uma airfryer. Tem até uma airfryer aqui, gente. Então não precisam se preocupar se vocês fazem as coisas na airfryer. Aqui em cima a gente tem um prato. Tem uma xicrinha. Aqui a gente tem um potinho pra fundir. Então vocês colocam uma velinha ali dentro, ó. E mantém aqui, ó. O fundi... Vocês conseguem fazer fundizinho. Aqui atrás de mim a gente tem o armário com a pia. Aqui então a gente tem o cantinho do café. Eles já deixam disponibilizado pra gente o pó de café. Ali atrás a gente tem o açúcar. E aqui em cima a gente tem o coador de café tradicional, né. Aqui embaixo a gente tem tipo uma garrafa térmica. Um coadorzinho de café unitário. A gente tem até uma cafeteira italiana aqui. E tem uma cafeteira de máquina. Aqui a gente tem várias opções de taça. A gente tem uma jarra de vidro. E tem alguns potinhos. Aqui a gente tem xícaras também. Aqui a gente tem mais xícaras. E aqui a gente tem um forninho. Então se vocês quiserem vir e assar alguma coisa que não seja tão grande, né. Não dá mais de fazer um pernil de Natal. Mas dá pra gente assar um pão de queijo. Assar uma lasanha. Aqui na pia eles já disponibilizam pra gente o detergente é bucha. Então pra você lavar a louça. Aqui tem um lixinho. Aqui já tem água. Água filtrada. O que é muito interessante. Porque tem alguns lugares que eles não oferecem água. E aqui já tem água filtrada. O que é muito bom. O fogão dessa casinha aqui do caminhão é bem diferente. Eu acredito que seja de caminhoneiro. Mas o Fer falou que não. A gente não tem certeza ainda. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Eu não vou. Deixa no ar e coloca nos comentários. Se vocês acham que esse fogão é de caminhoneiro. É quem teve pai caminhoneiro. Quem voou ou alguém que seja caminhoneiro. Se realmente vocês usam esse tipo de fogão ainda. Aqui tem um guardanapo. Aqui embaixo da pia eles deixam alguns temperinhos. Molinho de pimenta. Óleo. Sal grosso. E lá embaixo tem algumas panelas. Olha que bonitas panelas a cor. Que tem uma vibe verde, né? Eu acho que é porque é frente do caminho azul. Não sei, né? Na primeira gaveta a gente tem alguns talheres. Na segunda gaveta tem o que tem na segunda gaveta de toda a casa. Que são as colheres maiores, faca, peneira. Que isso daqui faz muita diferença. A gente já passou vários perrengue. Eu ganho aqui em abridor de vinho. E aqui tem até uma colher de sorvete. E aqui na última gaveta a gente tem fósforo. E esse acendedor aqui que é um acendedor de fogueira. E é fenomenal. Faz muita diferença. Pega fogo super rápido com esse acendedor aqui. Também ali tem guardanapo. Um saquinho. Tem canudos de plástico. E tem palitos de churrasco. Agora vocês vão conhecer a parte externa desse caminhão. E no final, gente, continuem aí. Acompanhem porque no final tem uma surpresa. Que é a cabine do caminhão. Vocês não imaginam como é essa cabine. A gente vai deixar pro final porque é a melhor parte. É a parte que a gente ficou mais encantado. Vão conhecer agora a parte externa pra gente subir lá. Tem uma escada em espiral e ela é um pouquinho longa. Tchau. 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 Quem encontra luz pra vocês verem, mas não sei se vocês vão conseguir enxergar a vista lá. É muito alto. É muito incrível. E a gente já começa com uma banheira de hidromassagem. Olha essa banheira de hidromassagem que fenomenal. É incrível. A gente com certeza vai utilizar daqui a pouco. A gente só vai almoçar primeiro. E é incrível. Ela deixa a água aquecida e não esfria conforme o tempo vai passando. Vocês conseguem fazer uma fogueira aqui em cima do caminhão mesmo. Aqui eles já deixam essas madeiras pra gente. Eu não sei se pega fogo fácil nelas. Mas também vocês tem a opção de comprar lenha e trazer a lenha já pra vocês fazerem uma fogueira aqui. O que é bem legal. Fico aqui sentado em volta da fogueira, conversando, contando histórias de terror, essa é uma chimela, enfim. Vocês veem aí o que vocês querem fazer. Ah, e algo interessante eu falar também, que na parte ela é externa, né? Só que ela tem cobertura. Então vocês conseguem aproveitar a banheira de hidromassagem mesmo em dias chuvosos. E também vocês conseguem aproveitar a área do churrasco. Aqui a gente tem uma mesa que a gente vai almoçar aqui com certeza. A gente pode preferir comer aqui do que lá embaixo, do que lá dentro, né? Tá bem gostoso. A roda é aqui fora na parte externa. Aqui a gente tem essa geladeira bem grande. Toda a temática da roda pra 66. É uma geladeira enorme. Dá pra vocês abastecerem ela. Essa não é uma mini geladeira. Essa é uma geladeirona, né? É uma geladeirona. Aqui do lado a gente tem um barril com uma pia. Então, né, que estiver fazendo churrasco. Fica tranquilo aqui. Pode lavar a mão aqui mesmo. Utilizar essa pia aqui. E ela é toda decorada na mini casa também. Toda decorada na mini casa. Aqui a gente tem uma bancada enorme de madeira. E aqui do lado, então, eles já deixam os itens, né? Pra você utilizar na churrasqueira. Sal de parrilha, sal, óleo, fósforo pra vocês acenderem. E aqui tem a churrasqueira. A carvão. Peguei o Miguelzinho que ele tava chorando. Vocês só não esqueçam de trazer carvão que não disponibilizam carvão. Sua, é muito legal porque, tipo, a árvore passa pelo meio do deck daqui de cima. Olha, gente, que sensacional. E ela é uma madeira bem cústica, ó. Música... Música... Então, agora que a gente desceu as escadas, né? Da parte externa. A gente vai pra parte mais interessante desse vídeo. Que é a cabine do caminhão. Vamos até a cabine e vocês vão ver do que que eu tô falando. Pra ir pra cabine a gente passa por essa passarela. E eu não sabia abrir a porta, mas o Fer me ensinou que é igual uma porta de caminhão mesmo. Que abre aqui embaixo, ó. E o Fer e o Miguel já estão aqui. Gente, de verdade, vocês não estão entendendo. Olha isso! Olha isso daqui! Pessoal, aqui é a parte mais incrível que tem. De verdade, olha isso daqui! Eu com o Miguelzinho estamos sentindo o Pedro e o Bino já brincando aqui. Quem que é o Pedro e quem que é o Bino? Ele é o Bino, que o Bino é pequenininho. Ah, é o Bino! Aqui tem uma televisão ali pra ligar. A gente tem uma geladeirinha, mini geladeirinha aqui. Então dá pra trazer uma coisinha e deixar gelando. Tem ar-condicionado aqui. Tá bem gostoso. E a gente tem rádio aqui também. Não posso ligar porque começar a tocar música o YouTube tira. Mas o rádio aqui funciona. Dá pra escutar a band e tal. Se trazer USB, entrada auxiliar, dá pra você escutar. Tem um lugar pra colocar copo aqui. Um copo de cada lado. Aqui, o painelzinho, é o painel onde controla o ar-condicionado. Eu me senti igual no motorhome. Ah, eu tô me sentindo dirigindo na estrada 66 já. Ah, porque aqui é da estrada 66. Tava até brincando aqui, ó. Porque o volante vira, tem acelerador, tem o freio. Mota pro pessoal de pertinho aí. Aí atrás dela aqui tem uma TV. Tem ar-condicionado aqui dentro, né? Aqui é um adesivo. Então, dá a sensação que você tá indo pra rota 66. Aqui tem um rádio. Aqui embaixo, nessa parte, são os controles do ar-condicionado. Esses botões aqui são os botões originais do caminhão, né? Então, eles não funcionam. Dá pra você mexer aqui e tal. Ele não vai fazer nada de alteração aqui dentro do caminhão. Da cabine, né? A lateral aqui, né? Rota 66. As luzes, a gente acende nelas aqui, ó. Então, de noite, tem luz aqui. A gente tem o volante dele, que mexe de verdade pra brincar. Tem os contagiros dele, tudo que funcionava. A parte de aqui embaixo, acelerador, freio. Só não tem aqui o câmbio dele. O caminhão que eu tava olhando aqui, ele é internacional. Eu tava até procurando. Falei, ué, cadê a marca? Se é Ford, Fiat, Scania? Sei lá, essas marcas assim. E ele marca que ele é uma marca internacional. Agora a gente vai almoçar, que a gente tá morrendo de fome. E a gente vai mostrando como que tá sendo a nossa experiência aí pra vocês. A gente vai vivendo e vai mostrando pra vocês. E aí vocês vão acompanhando com a gente aí. Vamos partir o almoçar. Alguns momentos depois... A gente tá agora ligando a banheira. Pra ligar foi fácil, não teve segredo. Só colocar o pininho e ligar ali. E depois a gente vai ter que descobrir só como que a gente faz pra aquecer. É, entrando água tá. É, porque tá gelada agora, né? Não tá tão gelada assim. Mas tipo... Tá quente, mas tá frio. Mas gelada, né? Mas vai aquecer ainda, né? Vai, depois ela vai aquecer. Ele adora árvore. Ah, ele adora mesmo. Nossa, ele adora, adora verde. E aqui hoje tem uma galinha. A gente ia... Eu fui atrás com ele, com a galinha. Como é que aquece, Fer? Que merda, hein? Ah, a banheira. Ah, tá. Tem aquecimento pra fazer. Então, pessoal. Depois que ela passar da altura desses coisinhas de jato. Você vem, aperta aqui pra ligar. Ela tá desligada, você liga. E vamos ver. Ela tá melhor. Vamos colocar ela pra esquentar até os 40 graus. Que é o máximo, né? É, o máximo. Geralmente são o máximo delas. 40 graus. Não vai mais quiso? Não. Aí só deixar, ela vai aquecendo. A água agora tá em 24,2 ainda. Olha esse pôr do sol, que incrível. É que, gente, juro, um minuto atrás ele tava ali. Nossa, ele abaixou super rápido. Nossa, foi muito rápido. E a gente fechou ali as cortininhas, porque a gente acha que fica mais isolado e pra vir, tipo, pra não vir o vento pra cá. Apesar que hoje tá sem vento. Eu vou acender a fogueira pra nós. E a gente vai continuar na hidromassagem. Porque depois a gente vai descer com o Miguelzinho. Então eu vou lá pegar os negocinhos pra acender. Olha, ele já deixou meio que montado aqui pra gente. Então a gente só vai colocar o fósforo ao que acender. Eu coloquei um papelzinho que eu tinha aqui em cima. E eu vou usar aquele acendedor grandão. Que eu tinha mostrado pra vocês, que ele ajuda a pegar fogo mais fácil. Já coloquei um pouco de álcool ali também, né? Pessoal, como que fica o caminhão durante a noite? Tá todo acesinho. A gente tava pensando que a gente ia comer tipo lanche, pizza, assim. Mas a gente chegou à conclusão que como a gente já tinha dormido na outra casinha, que é a mini casa Indra. A gente tinha feito hambúrguer lá e sobrou bastante coisa. Hoje, né, que é o dia seguinte, ainda tem bastante coisa. Então tem hambúrguer pão, alface, tomate. Então a gente decidiu que a gente vai fazer hambúrguer de novo. Então a gente tá fazendo agora os hambúrgueres na Airfryer. E também o Miguelzinho dormiu. A gente tomou um banho. Ah, detalhe é que a gente achou o chuveiro um pouquinho frio. Então é bom tomar banho mais cedo. Porque a banheira, ela fica bem quentinha mesmo. Agora também, quando você tá preparando o hambúrguer, a gente vai jogar um pouquinho. Forna zoando isso, mas a gente vai jogar um pouquinho. A gente vai jogar um stop. Hoje, tá pacotado. A água cansou, né? A água cansou. Ah, e aqui é super gostoso. Fica um clima bem gostoso por causa dessa lareirinha, assim. Ele não esquenta. Só se colocar a mão no vidro, assim. Mas é mais, tipo... Decorativa. Decorativa. Ela não esquenta, mas ela dá uma sensação de mais quente. Aconchego. É. Aqui a gente trouxe o perfil. Esses jogos foi a gente que trouxe, tá? Aqui tem lápis de cor. E esse daqui é um livro de colorir. Parte o jogo. A gente terminou de jogar. A gente tá falando baixo pra não acordar. E agora a gente vai comer. Nossa, tá muito bom, gente. A lanche, sério. Bom, agora a gente vai assistir um pouquinho. E depois partiu dormir. Partiu puxar o banco. Bom dia, pessoal. O Fer tá fazendo download ainda. O Miguelzinho já tá todo no vapor, né? O Miguel acordou todo no vapor. Agora é 8h40 e o Miguelzinho acordou agora. Mas, nossa, ele dormiu muito bem. Né, Fer? Não, ele dormiu quase 12 horas, a criança. Dormiu cedo. Nossa, ele dormiu muito bem. Claro que ele não vai direto, né? Tipo, ele vai meio que dar uma resmungada só pra eu amar. E volta a dormir de novo. Mas, nossa... E agora a gente vai tomar café. A gente tá em dúvida se a gente compra alguma coisa pro café ainda. Que eles dão, né? O pãozinho, as rosquinhas. Ou se a gente toma com o que a gente tem aqui. Depois a gente compra. Se a gente sente fome. O que você tá pensando ainda? Tá pensando. A gente vai fazer ainda. O que você tá fazendo um cafézinho, né, Fer? Opa. Foi o pessoal do Grego, cafézinho. Deve estar esquentando água aqui no fogão. Foi difícil usar? Não, o fogão eu achei que tinha que acender. Ele é elétrico. Só virar o botão? Só virar o botão. Muito legal. O Fer tá fazendo o nosso café lá embaixo. O Miguel tá aqui comigo, aqui do lado. E vou mostrar o que que veio no café da manhã que eles deixam na nossa porta. Ó. Vem um pão. Ai, que delícia. Bolachinha de nata com goiabinha. Nossa, eu amo. Hum, outras bolachinhas. Olha, e vem um adesivo da Minicasa. E aqui... Nossa, que top! E aqui vem manteiga e doce de leite. Hum, muito bom. Pessoal, e essa geladeira aqui de cima é muito boa. A gente deixou a Coca ontem, aqui à noite. A geladeira, não tava nem no freezer. E ela congelou. Então o vídeo foi esse, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, hein? Falou, galera! E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações para não perder. Obrigado.